Lugar de mulher é onde ela quiser Flávia Arruda tá chegando, tá chegando Essa mulher é sensacional Flávia Arruda é a voz do povo Ela é a voz de queima Brasília Flávia Arruda é a voz doido Dois, 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 eu vou que vou Flávia Arruda disparou A mão vencedora Tu é sucesso, é sucesso É dois, dois, dois É Flávia Arruda na cabeça Dois, dois, dois tá na cabeça Dois, dois, dois tá na cabeça Flávia Arruda é a voz De queima Brasília Não deixe pra depois Flávia Arruda é dois, dois, dois Vai Flávia Arruda Vai Flávia Arruda Ela ama Brasília É a alegria desse povo Uma mulher guerreira É dois, dois, dois Minha senadora Brasília te ama Minha querida Flávia Arruda é a voz de queima Brasília Flávia Arruda é amor Dois, 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 eu vou que vou Flávia Arruda disparou Vai Flávia Arruda Flávia Arruda é a voz de queima Brasília Não deixe pra depois Flávia Arruda é dois, dois, dois Vai Flávia Arruda Vai Flávia Arruda Vai Flávia Arruda Vai Flávia Arruda Flávia Arruda